3 pontes, 1 ponta do B, 2 ponta do B talvez. Ele me viu? 2 ponta do B, aí. Ai, não. Ele me viu, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. Vai ser agora, hein. Tem vários pontes, velho. Vai tomando o cara. 90, leão. Essa faquinha é muito ruim, viado. Ué, não vai dar, não. Maruquei. Granada! Vem, vem. Quase, cara. Nossa, como você pegou esse elo tão alto. Pô, meu querido. É claro que foi com ela, Job, do pãozinho. Dá uma conferida aqui na tabela de preços. Carambola, já vou garantir o meu. Yuppie! Hehe, meu queridão. Faça como o nosso amigo também. Acesse o T.S. da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais. Olha, olha, a tática, ó. Deixa eu atacar a faca aqui. Opa. Joguei uma. Fumaça! Ok, eu não vai dar nada. O meu. Nossa, nossa. Glória a Deus. Granada! 60 casa B morreu por amanhã onde é que é bom aqui para matar de faca mano eu só tô com faca de pão vou ter que marotar em alguém enviado só se for marotar aqui o 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 vai ser agora em tem vários pontos o o o o o o o o essa faquinha é muito ruim viado ué não vai dar não viado eu juro eu dei um stab e um slash no cara velho e ele não morreu mano de faquinha é cara eu dei um stab e um slash nele velho olha na live que você vê é a impossível matar na faca cara o o o o o a matar o cara velho o o o um o o o o o Fumaça nele. Granada, eu encomo você. Cuidado com o Flash. Marupei. Granada. Vem, vem. Quase, cara. Se fosse qualquer outra faca ali, eu matava o cara, mano. Que bosta, mano. Por que eu não ia matar a faca da arma, cara? Porque eu ia perder velocidade. Ele ia me ouvir se eu puxasse. Vai, vai, não. Ele não olha pra mim, não. Mas eu não conheço, hein? Matei, matei, matei. Dá uns 10 pontos, porra. Porra, caralho. Dá uns 10 real aí, tio. Ah, não, cara. É isso. Smoking grenade. Uhul, ganhamos. Beijo, me liga. Fumaça nele. Arianon. Granada, eu escolho você. Cuidado com o Flash. Smoking grenade. Granada. Fire no voo. Passa o PIX, eu não tenho PIX, mano. Sabe o PIX, não? Deixou o cara passar bomba. Isso aí, tá jogando muito. Calmo. Agora passa, agora passa, agora passa. Ah, mané. Que porra. Só tem PIX e PIX, hein? Porra, aí é foda. Granada, eu escolho você. Pipei, poupa, o mercado pago. Ai. Pai, entra. Uhul, fodeu. Só da fonte, hein? Uhul, ganhamos. Beijo, me liga. Do que eu não é graça mandar real, hein? Tu já pode mandar, filho. Olha a entry do pai aí. Fala se não foi de qualidade. Fiquem todos calmos. Capim. Flash! Fumaça, velho. Ih, gatinho, tacou um de vida. Mataram o gatinho. Ó, gatinho, gatinho, nada fazendo, representando. Smoking grenade. Vem aqui de manhã, até agora. Porra, lembra o sim, baby. A Lordiob não para, né? Cuidado com o Flash! Uhul, ganhamos! Granada, eu escolho você! Tem B, tem B. Não é esse, hein? Flash! Tem B, tem B. O bagulho é vim A, ó. Aqui, ó. O A é daqui, ó. Fumaça, nele. Joga no meio de novo, tá aí. Flash! Joga muito, joga muito. Mano. Não é esse, hein? Ele tá no meio da fumaça. Granada, eu escolho você! Dá, ele não derramou como se for nele, cara. Filhão retardado. Toma essa granada aí! Fire in half! Foi esse, hein? Cuidado com o Flash! Vai do pano aqui, ó. Foi esse, hein? Ganhamos! Fumaça neles! Granada, eu escolho você! Tem B. Foi esse, hein? Cuidado com o Flash! A palma foi plantada em A-Site. Fire na caixa! Uhul! Ganhamos! Sérgio, me liga! 70, velho! Se respirar, vocês atiram! Fire na caixa! Flash! Fire na caixa! Quem tá falando do B? Põe pra base... Meio, meio... Vente de base... Claro que ganhou! Tchau! Tchau!